Houve um jogo aqui em Porto Alegre que estávamos a ganhar um 0, 2-0, já não sei. Nos últimos minutos, a equipa da casa está a ganhar, a bola vai fora e primeiro que reponham a bola demora tempo. Mas vinha a bola? A bola não vinha. Há uma altura em que o árbitro, a bola saiu fora, o árbitro apita, olha para o banco e faz assim. Uma bola? O Mário Jorge jogava ali ao pé da linha, o treinador era o Vitor Nodes. Eu disse, ó Mário, olha que o gajo está-te a conhecer. Ó Mário, olha que o gajo está-te a conhecer. Está aberto mais um Barra Sport TV, é a segunda parte da conversa com o Pedro Canário e com o Vitor Chagas, aqui em Porto Alegre. Eles que são dois filhos de Porto Alegre, da formação do Estrela, têm tido um trajeto a par nesta história do futebol dos distritais. Semana passada, Carlos foi 5 estrelas. Ah, não estejas cá, já a meter, eles não há ar. Mas primeiro vou-te falar aqui. E esta alta? Viste como acabámos. Sim. E vamos acabar da mesma maneira. Da mesma maneira, com o grupo Cantares os Lagóias. Sabes o que é que eles cantaram? A moda? A moda. Sabes como é que se chama? Montinho. Engrando, não é Engrando. Acabaram Engrando, a grande moda que eles cantaram, vou-te dizer. Muito bom. Eu tenho de um amigo nosso, que é o Nuno, nós que conhecemos-o por um ano de cima, não vou-te dizer. Nessa época também subimos de divisão e tivemos o recorde do Guinness na altura. O maior número de vitórias que houve. E ele muitas das vezes não estava atitulado e ia a aquecer para entrar. E chegou ali uma fase de rotura entre ele e o treinador. O treinador, quando levantavam a placa dos descontos, virava-se para ele. Nuno, um minuto para entrar. E chamei aquilo duas, três, quatro vezes. E há um dia, vamos jogar a Fátima para a Taça de Portugal. Vai na terceira eliminatória da Taça. Se ele hoje me fizer isso, pá, eu mando... Ele vai aquecer. O mesmo filme, 90 minutos, nós estávamos a ganhar 3-1. Bruno, um minuto. Quando ele faz um minuto para entrar, ele... Já entrou. E já está bem. Não, ele já estava indo embora para o banheiro. Já está bem. Pá, mas ele era uma pessoa que tem o coração ao pé da boca. Aquilo... E ele é, pá, muito boa pessoa. E aquilo depois começou, pá, não agir corretamente. E, pá, e o que é que eu fiz? E assim, sabe? Pá, agora chega... Chegas lá ao treinador, pá, pede desculpa. Diz-te que deu-me uma caganeira, qualquer coisa. Terça-feira, reviu-se a equipa toda. É pá, Nuno, chamei-te para entrar, o que é que se passou e tal. E ele, é pá, misto, era ódio. Deu-me uma caganeira, mas já cheguei ao balneário. Ia à rasca, mas... O Eloy estava na casa do banho, viu, e não foi à casa do banho, mas... Fui, pelo menos, mijar. Já agora... Já agora, olha... Muito bom! Conta lá do saldo. Ai, do saldo, é do saldo. É do saldo. É pá, nós tínhamos um... Aí há... Há mais de 20 anos atrás, o telemóvel era... Era uma coisa rara. E pá, já havia dois ou três que tinham telemóvel. Nós tínhamos um que era o... Que era o Sorna. É o Luís Eduardo. O Sorna era o Anixi. O gajo tinha o telemóvel. Então, um dia estávamos todos... Naquelas concentrações, quando o pessoal se juntava... Telefonam para ele. E era o saldo. E o gajo olha para o telefone... Saldo? O que é que é isto, gajo? A gente não conhece nenhum saldo. E o gajo... Estou? Saldo! Muito bom. Já agora? Vai, Pedro. Já agora? Já agora? É uma resposta assim. É pá. Eu... Que trata do... Do toy... Do... Ah, Pedro. Do Sorna. Ah, do Sorna. Ah, do Sorna. Ah. Isso foi na sequência dessa... Que o gajo vai ficar bruto. Ah, então... Ficou bruto. Estou empolado. Nesse ano... O clube tinha carrinhas para nos transportar. E tinha autocarro quando as locações eram mais longas. Houve um dia que fomos a Covilhã. Fomos jogar a Covilhã. E levámos duas carrinhas. E havia... Um senhor, que é muito ativo aqui na cidade. Que tem restaurantes e ainda chegou a ser Presidente de Estrela. Que é o Sr. João Martim. Que ajudou muito o Estrela. E tem ajudado muito. E toda a gente. Ele tinha comprado uma carrinha nova. Ah... Uma Seat. Seat Alhambra. Ah... É pá. Um domingo de manhã. Nós íamos para a Covilhã. Íamos... Íamos cedo. Comíamos a meio do caminho. Quando vamos arrancar... Nós tínhamos os nossos cestos, não é? E cada um metia os cestos. E o Sorna... O Sorna... Assim que vinha o carro... Foi logo para a carrinha. Novo. Enfiou logo o saco dentro da carrinha. Depois era... A carrinha era uma Seat Alhambra. TDI. Era TDI. E o gajo... Então vais aqui e vai dizer... Não, não. Eu vou nesta. Eu vou nesta. Eu vou nesta. Esta é a melhor. Eu vou nesta. Seat Alhambra. Em vez de Alhambra. Alhambra. Toy. A partir daí... Ainda hoje é o Toy. Toy. Ainda hoje é o Toy. É pá. Há outra. Há uma que eu não me queria esquecer. É pá. Há muitas. Nós, enquanto treinadores, também temos algumas histórias. E esta não se passou diretamente connosco, mas passou-se com os jogadores nossos. Às seleções destitais, o Inter-Associações e a Séniors. É pá. E curiosamente passou-se com dois jogadores nossos. Foram os dois convocados para ir a um torneio Salvo Errabeja. É pá. Aquilo é de sexta a domingo. É pá. Eles foram convocados. Todos contentes. Cheios de moral. Aquilo lá dentro da equipa é uma moral do cara. É, vamos. A seleção. A seleção destitual. Pronto. Tudo bem. Bora. Lá vamos. Ficaram os dois no mesmo quarto. Quando chega, a Hugo vai carregar malas, não sei o quê. Uma linha de higiene diária, não sei o quê. E a outra leva uma mochila. Escova de dentes. O que leva, o que leva a mala, arrumou tudo e disse, deixa lá espaço para o outro. Depois disse para ele, é pá, o que leva a mala é o Pacal. Filipe Pacal é um boneco. É um boneco. É só histórias. E ele diz assim, olá, então, como é que é? Tu não arrumas as tuas coisas? O que é que tu tens aí? Ah, o gajo foi a ver. Umas botas e umas canoelas. Tu ainda traz produtos de higiene? Para a semana. Para a semana. Para quê? Para o três dias, o que é que eu vou trazer? Nem gelo de banho. Nem escova de dentes. Três dias. Para três dias. Para três dias. Estás pá? Essa era uma figura. Era e é uma figura. Vitor, solta-te rapaz. Uma vez temos uma... Na altura estávamos na 2ª Divisão B. Tínhamos um jogador do Caraças, o Gomes, um negão, que era um peso forte mesmo. E o gajo não jogava a titular, jogava muito na Taça de Portugal e era um jogador que entrava. O gajo fazia aquela finta de elástico do Ronaldinho. O gajo era um craque e tinha um pontapé potente como o Cananças. Nós fazíamos muito jogo, jogo de treino. O jogador completo. O gajo era novo, pá. Ele dizia que tinha 18 anos. Espera aí. Os outros eram melhores. E à quarta-feira nós costumávamos fazer sempre um jogo de treino com uma equipa na altura daqui do nosso distrito. Fazemos jogo de treino, o gajo leva um cacete do Caraças. Nunca jogava a titular. Leva um cacete do Caraças. Sai lesionado. E o gajo tinha medo de injeções. Para lhe darmos uma injeção, o Sr. Pedro Rosado na altura, um enfermeiro, para lhe dar uma injeção, o gajo chorava. Tivemos que segurar o gajo. E o gajo depois nem conseguia andar. Eu e o Jack eram sempre os últimos a irem embora do balneário. O gajo tomava banho, gostava de meter umas coisinhas e tal. Tudo, tudo. E o Gomes anda lá. E na altura tinha muito cabelo. O cabelo. O gel e tudo. Metias isso tudo aí. E o Gomes andava lá com o chefe para trás e para a ferida. Olha, eu vou-me embora. E eu, pá, o Gomes, espera aí que ele leva-te, pá. Eu dou-te por leia para casa. Que ele morava na outra ponta. Igual vais a pé assim, dessa maneira. É pá, não, pá. E tal. Não, pá, espera aí que ele leva-te. Vou já tomar banho no instante e ele leva-te já. O gajo esperou. E na altura tinha uma Diana. Quando vou com a Diana, aquela Diana balava sempre. O que ela dava era aquilo que ela dava. E aquilo cheiava nas curvas. Aquilo andava devagar, mas aquilo andava no espetáculo. Não, não havia problema nenhum. Não virava. Então nós conhecíamos ali. Hoje fizemos essa curva. Acontecemos ali do pavilhão. Um gajo virava aquilo e aquilo fazia. Era uma enchadeira do caraça. O Gomes estava sentado do lado do pendura, atrás. O gajo saiu disparado para o outro lado. Bateu com a cabeça na outra porta. Sai disparado do carro. O gajo sai disparado. O gajo sai disparado. O gajo sai. É pá, no carro. Pai, caralças. Gomes. Trava o carro. Sai para ajudar. Esquece de travar o carro. O gajo com as mãos disparado do carro. É pá, esquece. Isto é o pior dia da minha vida, pá. Eu vou ao pé, caralças. Mas ele tinha um pontapé forte? Um pontapé. O Gomes tinha um pontapé forte. Então vou dizer, na Cuba. Uma patada. Ali na Cuba havia um, já há muitos anos, havia um, eu não me lembro o nome dele. Um jogador, já de idade, tinha um chutaço, pá. E sabes que o campo da Cuba é pequenino. E por trás do campo da Cuba há uma estradita. E depois da estradita há logo a linha de comboio. Um dia estavam no jogo e ele quase de meio campo, pá, dá-lhe um tiraço, pá. A bola passa mesmo a arrasar a barra. Mas, entretanto, vinha a passar um mercadorias, o comboio. A bola cai dentro de um vagão. Diz ele, está no Guinness. Pontapé, 18 quilómetros, só para em Beja. Portanto, o Gomes não chegava aos calcanhares. Ah, então vá. Vítor, chuta. Eu tenho uma de um treinador. No caso foi um treinador que eu simpatizei muito com ele. Não me digas. Não, mas ele me tem no banco. Não é, Pedro? Não, não, não. Tens de contar aquela dos dois últimos jogos teus. Não, essa tens de contar. Conte, conte, conte. Conte esta agora num instante. Não é essa? Não, conta lá. Essas tem. Vamos, no Estrela, vamos, circutada psicológica. Era o Vítor Nossos, treinador. Entra o Valter Costa. O Valter? O Valter Costa. É da sua zona. Ah, bom. Já aconteceu. Ah, não. O Valter Costa. O Valter Costa que é do Barreiros. Sim, sim, sim. Alcaís. Foi no Sporting? Sim, sim, sim. O Valter Barrense. É do Barreiros. É do Barreiros. O Valter treinou aqui também. Treinou aqui também. O Valter era... O Valter era... Teve muitos anos no Alcaís. Fabril. Exatamente. Mas Alcaís, muitos anos. É daquela zona. Castelo Branco, não sei se ele teve também. Não, não. Alcaís teve. Alcaís teve muitos anos. O Valter, quando era jogador, era um bicharou. E entrando que ele era a correr. Era o Valter. Às vezes até esqueci da boa. Então ele chega lá, o primeiro dia que ele chega lá, havia 12 jogadores no posto médico. Eu sei que eu estava lá no posto médico. Ninguém. Era terça-feira. Era terça-feira. Ele chega lá. Entra lá. São Pedro, então como é que é? Era o enfermeiro massagista. Ah, e tal. Tu o que é que tens? Treinar. Tu... Treinar. Tirou toda a gente do posto médico. A seguir viram-se para o Pedro Rosado. São Pedro, no posto médico, só fica e só falta o treino em duas situações. Pós-operatório ou fratura. Os outros voltam a treinar. E depois neste lado há isso, não é? O treino se fosse mais puxado. Há sempre aqueles mangas que eram... Doi-me aqui, doi-me ali. Mas nós nesse ano vinhamos... Pronto, foi um ano em que houve uma transição de treinadores e os outros estavam mais acomodados e ele chegou lá e arrebentou com todos. O jogo antes dele ter vindo, fomos a fanhões. Eu sofri dois golos de penalti nesse jogo. E eu tinha muito... Quando tinha um penalti, chegava lá o avançado. É pá, não chutes para ali que eu vou-me atirar para ali. E o pessoal, às vezes, nem na baliza acertava. E eu atirava-me sempre para o lado que dizia que me ia atirar. E costumava correr bem. E eu tirei-me para um lado e o gajo... Toma, mete a bola do outro lado. E o gajo a seguir faz-me só assim. E eu... Porrer. E eu... Parámos três nesse jogo. 3-0. 3-0. Outro penalti. E o gajo... Olha, eu vou-me atirar outra vez para ali, não chutes para ali se não falha. O gajo outra vez para o outro lado e outra vez para o outro lado. O gajo chega lá ao pé de mim e vai buscar a bola. Foste para o lado errado. Já não acalsei mais nessa época. E deixe-me de visão. Olha, e conta lá. Vai. Da minha... O penúltimo. O penúltimo. Aquele empate. O penúltimo. O penúltimo jogo foi... Foi empate, não foi? Foi um empate. Sete cocos. Sete a sete. Vamos sete. O Pedro sobe a treinador no Gafetense, na altura. Era o Nelinho. O Mr. Nelinho. Um amigalhaço também nossa. Grande homem. E o Pedro sobe para o treinador. E eu digo, é pá, Pedro, eu já não tenho condições para... Para jogar. Para jogar. Mete o Diogo para algo muito mais novo. É pá, não, Vítor, vais tu ainda. Pá, tem calma e tal. E vá não sei o quê. Quero que a experiência dentro de campo. E vá não sei o quê. Sete. Vê se é tio. Estás amigo. E umas cinco sem bolas na barra e não pôs aquilo. Não. Já não meteu mais jogo nenhum. A seguir... Tirou-te. Tirou-me. Mas como não tinha jogadores? Não tinha jogadores. Vamos... O último jogo da época. E andávamos... E andávamos sempre... Ia na pelada fazer a diferença. Era um jogador do cara. Guarda-redes zero. Mas era um jogador? Não. Pé esquerdo, pé direito, cabeça, visão de jogo, construção, tudo. Um jogador completo. Só que fui para guarda-redes para meter uma bezerra. Pai do local pronto com as luvas e não havia... E na altura... E os jogadores começaram a dizer, tens de meter o Vítor, tens de meter o Vítor. Não havia jogadores. Eu tive que ser convocado como jogador de campo. Aí na altura, eu tinha uma bota de cada cor que eu costumava comprar. Não. As botas que estavam em reforma, comprava aos jogadores. Quando eu tenho que comprar botas, não vai comprar. Aquelas botas que eles... Tipo, dava cinco euros. Eu tinha uma bota de cada cor. Ele chega à altura de... Nesse jogo contra o Algrito. Estávamos a ganhar já 2-1. Não, 2-0. Estamos a ganhar 2-0. Manda-me aquecer. E depois queria fazer o truque do Barão. Um minuto, Vítor. Só que assim que ele faz um minuto para entrar, o Vítor... Mente-me logo em posição da ação para... Para entrar. A pressionar, a pressionar. E entraste para que lugar? Eu entrei para a ponta de lance. Pô, já. Pois guarda-lhe. Já não. Não, e ele... Vem lá, conseguiste perceber no último jogo dele... E acabar como jogador... Que ia ser ponta de lance. Conseguiste perceber que ele podia jogar. Mas depois, para ele ficar bem do filme, nunca mais jogou. Acabou. Eu entro, recebo a abraçadeira de capitão. O primeiro lance leva... Os gajos sabiam que era craque, leva um cacete do caralho. Mandava de bola. Mandava ali na zona do meio campo. Nós estávamos com condição de bola. Não era... Há babus. Não, não. O gajo... O nosso lateral direito mete a bola no extremo direito. Isto é a antiga, no extremo direito. Em profundidade. Assim que o gajo mete em profundidade, o gajo estava comigo central. Assim, tipo, o gajo estava fraco. Ele deu logo um pico em direção à baliza. Tipo, uma seta. Assim que vou, digo ao outro. Marinho, primeira, primeira, primeira. O gajo mete uma banana do caraças. Eu vou. Fiquei parado para aí uns 5 segundos no ar. Tipo o Ronaldo. Tipo o Ronaldo. Um bocadinho melhor. Cabeça. Dou-lhe uma tolada. O guarda-leite ficou com os meus pés à altura da cabeça dele. Fizeste uma carreira de guarda-redes e acabaste com ponta-de-lança. Acabei com ponta-de-lança. Fizeste uma carreira de guarda-redes e acabaste com ponta-de-lança. Acabei com ponta-de-lança. Nunca mais que só descobriram nessa altura. Saí em grande. Os nossos colegas, na altura, e adversários do Agrego que tinham jogado alguns, pensavam que foi uma falta de respeito por causa de entrar com botas de duas cores. Não foi. Era o que havia. Mas não foi. Era o que tinha. Não havia mais. Os gajos estavam. Havia alguns. Ainda há uns hoje que ainda pensam. Ah, ele foi para gozar com a Leste. Mas não foi. Pedro, dá aí mais um. Há umas que tens de contar. Tens de soltar. Eu tenho aqui algumas. Muito bom. É pá, isto tem tantos anos. Há inúmeras histórias. Mas há um colega nosso que é o Pedro Caldeira, mais conhecido por Canhoto. Passou por aqui que é... Ou Canhão, ou Canhão. É nosso amigo de infância. Ele tem muitas. Gostaria de contar aqui uma ou duas. Ele era do Atal Esquerdo. É pá, isto quando... Quando nós chegámos aos campeonatos nacionais, muitos de nós, aqui do interior, ainda não conhecês a autoestrada. Claro, é verdade. Chegámos aos séniores. O Malteiro fomos jogar ali para os lados do... Para o Norte. E entramos numa autoestrada. E nós tínhamos um treinador que era e é e gosta do convívio e gosta da... E, como sempre, íamos lá atrás a jogar às cartas. O Internaus esteve muitos anos aqui neste lado. Sim, tenho treinado aqui muitos anos. Ainda está a treinar. E nós a jogarmos às cartas. E quando entramos na autoestrada, quando estávamos a aproximar das portagens, não havia a ver, não havia nada. E trânsito contrário. E o Canhão diz assim... É, tantos carros que aqui estão. E o Norte a jogar as cartas diz assim... Homem, pá, não vês que é um casamento, cara? A jogar, a jogar... Passámos a exportagem... Ai, é um casamento? Epá, deve ser um casamento... Passámos a exportagem... Continuámos a jogar as cartas. E o gajo lá reparou. Vinha uma senhora atrás do autocarro. Chovia. E o gajo diz assim... Epá, a senhora vem tanto tempo atrás do autocarro. Epá, espera aí. O gajo olhou para a senhora, olhou para a frente, na autoestrada. Assim... Espera aí, senhora. Olhe, não vem agora ninguém. Pode passar. A gente é do único. Pode passar. O canhote era uma figura. É, o canhote. Quando o gajo te lesionou também? O canhote sai... Lesionou-se, magoou-se no braço. Levou uma pancada. Vou uma porrada. Caiu com o braço. Sai magoado do braço. Só que tinha cocheado. Então... Canhote, o que é que está acontecendo? Epá, a magoou-se no braço. Tomas vezes a cocheado. Canhote tem uma. Essa é a melhor dele. Canhote tem muitas histórias. O jogo que ele começou a jogar... Apá, eu ao intervalo já estava a perder. 1 ou 2-0. E os gajos sempre a atacar pelo lado dele. O treinador, ao intervalo... Era o Corinha, não era o nós. Era o Corinha. Isto foi na outra fase. Acho que eles jogavam aí na Pau Vimeadas. Eu disse... Pá, canhote, foda. Ou na Pau Vimeadas ou no Porto Alegreço, aqui no distrito. Canhote... Pô... 45 minutos. Não acertas um passo. Não fazes um cruzamento. Os gajos sempre a entrar pelo teu lado. O que é que se passa contigo, pá? Tu dormiste bem? Eu disse... Não dormi nada bem. Não dormi nada bem. Então o que é que se passou contigo? Diz lá... Aí faço. Olha... Deitei-me às 11 e tal também. À meia-noite ligaram-me para o telemóvel. Eu estava já deitado. Levantei-me, fui atender. Estou. Desliga-me o telemóvel. Fui-me deitar outra vez. Às 2 da manhã, toco o telemóvel outra vez. E eu levantei-me para sentar a ver. Estou, estou, estou. Não falo. Não dizem nada. Deitei-me outra vez. Às 3 da manhã é igual. Ao meio certo. Mas eu f*** os gajos. Às 7 da manhã, desliguei o telemóvel. Às 7 da manhã. É muito bom. O canhote. O canhote. O canhote. Às 7 da manhã. Já tinha o gajo. Ok. O canhote. O gajo era... Nós fazíamos... Lá atrás da baliza, fazíamos muitas peladas. Sim. Era... Estávamos limitados a isso. E o canhote... Tinha mais dificuldades. O gajo fazia... Era QB. Fazia ali o trabalho. Ele era defesa. Ficava ali. Não marcava golos. E o abegão. Na altura. Lava o tempo a apertar com ele. Canhão. Não marcas o golinho. E para ali. E para ali. Não é dois mil quatro. E o canhote. Há uma pelada. Marca dois golos. Chega ao vitor. Abegão. KitKat. Queria dizer Twix. Aquele chocolate do Twix. Nessane. Vai pelo... Uma para acabar. Nessane. Epá. Há tantas. Nessane. Está-me a doer as costas. Nessane. Há um jogo que vamos... Epá. Nós tínhamos um grupo bom. E tínhamos uma boa equipe. Fomos jogar a tomar. Fomos jogar a tomar. E o nosso adjunto. O João Corinha. Epá. Era aquele adjunto que era muito próximo de nós. E que estava sempre a brincar. E às vezes punha-se nos treinos. Epá. Epá. Como é que a gente... Com esta equipazinha tão feia. Como é que a gente ganha? Epá. Vocês não jogam caralho. Vocês tão fracos. Com o beirão na TV da esquerda. Com o peito canário. Um peito zudo caralho. Como é que a gente ganha a ninguém? E depois. Ele é que dava aos aquecimentos ao guarda-redes. Que era ao Teixeira. E cada vez que acabava o aquecimento. Do guarda-redes. Ele dizia assim. Teixeira. Palpita-me que hoje vais dar uma casa. Palpita-me que hoje vais dar um frango. Aí o gajo dizia-lhe duas e três vezes. Fomos jogar a tomar. E nós estávamos a lutar para subir. E acabámos por subir divisão. Faltavam aí dez minutos. Nós estávamos a ganhar 2-0. E há um cruzamento. Que sai mal. O gajo cruza. E o posto aqui. O Teixeira vai apanhar a bola para queimar tempo. Pimba. E deu adentro. O corinha do banco dizia assim. E não disse. O Teixeira vai-me correr. Vai para o ***. Está-se a despeitar. Oh. Aquilo durante dois ou três vezes. Aquilo foi uma guerra. Uma guerra do caralho. Foi uma guerra do caralho. Mais uma ou não? Há água para acabar? Só assim. Relâmpago. Relâmpago. Nós quando éramos mais novos. Juntávamos todos para passar a passagem de ano. Não. Nos juniores. E tínhamos o Jack. Tinha a mania que era um gajo jazarado. Dizia sempre que era o filho do azar e da pouca sorte. E o Tiago Landeiro um dia disse. Porra. Jack. Já viste este ano a nossa sorte? Então o quê? Porra. A passagem de ano este ano calha uma sexta-feira três. E eu. A nossa sorte. Bem. Estamos quase a acabar. O bar. Mas hoje vamos fazer o nosso habitual brinde. Não aqui na mesa. Mas lá fora. Porque vamos ter um final diferente. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá. E acho que vocês vão cantar. Os vossos copinhos. Isto é fundamental. Bora. 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 Bora andando. Bora lá. Vamos lá aqui fazer o... Vamos lá fazer o nosso brinde. Vamos lá. 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 Vai para trás. Ei. Oh Kalila. Oh Kalila. Rusa. Ei, soube isso. Estou aqui no banho. É caraças, agora eu quis entrar, meu. Agora eu quis entrar, meu. Amém.